A estratégia que nós sempre entendemos em todos os jogos de competição onde é um mata-mata é de que quando se joga fora, o importante é que, claro que a gente ganhe, e para ganhar tem que fazer gols, mas se não ganhar, que pelo menos tenha um resultado com gols. O resultado de 0x0 nunca é um grande resultado quando se joga fora de casa.